As pequenas empresas têm sido a saída para muitas pessoas que estavam desempregadas. Além disso, segundo o Sebrae, os pequenos negócios já são a base da economia no país e geram hoje mais de 50% dos empregos. Há seis meses, Mayne estava desempregada. Hoje, ela é empresária. A mudança de vida surgiu no Dia das Mães, quando os terrários que ela produz deixaram de ser presentes para se tornar negócio. Já foi... surgiu, né? Não foi uma coisa pensada, foi uma coisa... foi um presente que a própria natureza me deu. Para ampliar o negócio, nada melhor do que contar com o apoio de quem está no mesmo barco. Nessa loja coletiva, Mayne se juntou a mais 11 microempreendedores para dar mais visibilidade aos seus produtos. Aqui, eles se ajudam e crescem juntos. E trabalhar em coletivo agrega bastante, porque, às vezes, eu tenho uma ideia de divulgação, um outro vem e já me apresenta uma outra ideia, e isso vai somando e a gente vai trabalhando juntos, realmente, em coletivo e crescendo em coletivo. Segundo o Sebrae, os empreendimentos locais são a base da economia brasileira. 98% de todo o universo empresarial do Brasil. As micro e pequenas empresas geram 52% dos empregos no país. Comprar de pequenos comerciantes faz o dinheiro circular na economia local e gera oportunidades. É o que diz essa estrategista de negócios. São eles que estão movimentando a economia nesse momento que se diz de crise. Então, para esses pequenos que estão ganhando cada vez mais território, os problemas são menores, as dívidas são menores, os riscos também são menores. Então, eles acabam tomando uma certa vantagem em cima daqueles maiores, né? E isso é muito positivo. Obrigado. Obrigado.